Destaque do Dia Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 24 de fevereiro de 1945. Neste dia, tinha início os bombardeios incendiários sobre Tóquio. Após um bombardeio incendiário experimental em Kobe, no dia 4 de fevereiro, Neste dia, o general Kurtz Limay, responsável pelos bombardeios sobre o Japão, autorizava o início desse tipo de ataque sobre a capital japonesa. Entre os dias 24 e 25 de fevereiro, 174 bombardeiros B-29, voando a elevada altitude, lançaram sobre Tóquio 453 toneladas de bombas incendiárias, devastando uma área de 2,6 km². Apesar de devastador, o resultado não impressionou o Linéio. As casas japonesas, naquela época, eram na sua maioria construídas à base de madeira e papel, o que facilitou a propagação do gigantesco incêndio, que se seguiu ao bombardeio. Apesar de devastador, o resultado não impressionou o Linéio, que ordenaria outros bombardeios sobre a cidade, durante os meses seguintes. Mas desta vez, há uma menor altitude, visto que as defesas antiaéreas japonesas começavam a desmoronar. Desconhece-se o número exato de mortos em Tóquio, mas estima-se que o número ronde os 100 mil, com outros números extra-oficiais, oscilando entre os 125 mil e os 200 mil, com cerca de 1 milhão de feridos. Música Mas o pior, ainda estaria por vir, no dia 9 de março de 1945, com a operação, Mittenhausen. Música 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 Música